Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo aqui no Colecionismo e hoje vim trazer pra vocês o vídeo com o chegado da Sônia Parfums. Então se você gosta, fica aí depois da vinheta e eu vim trazendo pra vocês todas as novidades. Bora! Bom gente, eu recebi uma caixinha aqui do Washington da Sônia e da equipe da Sônia. Na verdade eu tenho mania de falar Washington da Sônia, mas a Sônia é muito mais que Washington, né? Além do Washington, né? Então assim, recebi algumas coisas, mas essa caixinha eu tenho certeza que foi preparada pelo Washington. Então eu recebi algumas coisas e vou apresentar pra vocês de uma em uma agora pra vocês verem, tá bom? Bom, a Sônia me mandou esse perfume da Klauck, ou de Parfum, que é o Thunder da Klauck. Esse perfume, ele é inclusive o perfume que eu tô usando hoje, que é inspirado no Bad Boy da Carolina Herrera. E assim, gente, eu já conheci um contratipo do Bad Boy que eu já usei, inclusive eu repassei esse contratipo pro Washington depois, que foi o da Urrana Camela e eu não gostei. E esse aqui, gente, por incrível que pareça, ele é um pouco melhor do que o da Urrana Camela. Porque eu acho que aqui o cacau tá mais controlado e as notas mais aromáticas que dão aquele ar, que eu sempre, que eu falei até na resenha, vou tentar deixar a resenha aqui no primeiro comentário fixado, que assim, é um ar aromático, mais cítrico, que no da Urrana Camela não tinha, o da Urrana Camela era muito doce, muito pesado, ele parecia que ele tinha cacau em pó, ele tinha até um toque meio maçudo, sabe? Como se fosse o cacau virando, tipo, colocou água assim, ficou aquela coisa que ele, cacau em boco, sabe? Eu acho que era isso que ele tinha, assim, essa nota de cacau era meio confusa. E esse aqui, ele tem uma nota de cacau também pronunciada, então não deixa ele idêntico, porque eu acho que o Bad Boy, ele tem uma nota de cacau meio doce, que deixa um doce no fundo. E esse aqui não, ele é bem doce logo de cara, mas ele tem essas notas mais cítricas que caracterizam o Bad Boy. A saída, eu acho que a saída dele é muito parecida com a saída do Bad Boy em alguns momentos. Eu acho que a saída é mais parecida do que o corpo. Porque eu acho que o cacau aqui tá muito mais pronunciado, essa nota chocolatada, sabe? Essa nota, né, cremosa. Então assim, é uma boa opção ao Bad Boy? Se você gosta mais do lado do cacau, do lado docinho, sim. Se não, fode. Eu acho que ele nem tem tanto cacau, eu acho que a nota que ele tem é uma nota parece que de chocolate amargo, não chega a ser uma nota de cacau, sabe? Porque o cacau, ele é mais cremoso, mais empoado. E essa nota é meio leitosa, sabe? Eu acho que é, na verdade, um chocolate amargo que esse aqui tem, esse da Cláudia tem, o Thunder. Então assim, gostei, achei um perfume bom, eu vou usar? Vou. Mas assim, ele não chega a ser idêntico ao Good Girl. O Good Girl não, perdão, o Bad Boy. Ele é um perfume que chega ali perto, tá? Então assim, é gostoso, não é um perfume ruim não. Mas ele é bem menor que o da O'Hanacamela, assim, disparado, tá? Aí eles me mandaram também uma coisa que eu usei junto com esse perfume da Cláudia, que eu usei um hidratante da Ja, que é um hidratante da Ja Essence de Lavi, do Tio Antio Vip. E assim, gente, este creme é a coisa que eu já senti inspirada no Tio Antio Vip, que mais parece que o Tio Antio Vip. Ele parece mais do que o Vodka da Paris Elyse. Falo com assim, com toda certeza, ele é muito parecido. Mas eu não gostei da textura dele, eu achei que ele, na verdade, ele é um creme hidratante em iogurte, tá vendo? Ele parece um iogurte, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ele parece um iogurtinho, assim, sabe? E ele não absorve bem nas mãos. Eu achei que no corpo ele até vai bem. Ele absorve, mas nas mãos demora demais, demais. Então assim, não curti muito a textura. Mas vou usar, porque o cheiro dele é gostoso, é bom pra usar até pós-banho, pra misturar com algumas coisas. Vou até fazer umas misturinhas pós-banho com ele. Mas assim, a textura não é muito boa, não. Ele parece mais uma cera na mão do que um creme hidratante. Ele me lembrou até a textura um pouco ruim dos hidratantes de mão da natura, que eu não gosto. Aí, o Austin me mandou também, ó, eu falando o Austin. A Sony me mandou também três essências. Ele já tinha me... O Austin já tinha me presenteado, ele sim, de fato. O Austin já tinha me presenteado com uma essência de absinthe. Inclusive, eu vou fazer vídeo com essas essências, porque eu vou fazer vídeos focados nas notas, mas eu tô estudando as notas pra isso. E aí, eu recebi agora uma essência de café. Essa essência de café, gente, é um café adocicado. Um café, bala de café, sabe? Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Nossa, dá vontade até de beber, gente. Tão gostoso que é. Eu recebi uma de Narciso. E a nota de Narciso aqui, essa cheirinha do Narciso, ele me lembra... Pra mim, é uma mistura de uma nota meio doce, como se fosse uma baunilha. Uma nota floral vintage, sabe? Bem, bem vintage. Já tá o cada vintage. Aquele cheiro retrô, sabe? Gostei bastante da nota de Narciso, né? Dessa essência de Narciso. Bem gostoso. E aí, eles me mandaram um Olíbano também. Olíbano. E o Olíbano, eu já achei que ele tem uma coisa meio azeitonada, sabe? Um cheirinho meio de azeitona. Tem algum perfume que eu tenho que tem... Que deve ter Olíbano? Pode ser que seja o Essencial Wood. Eu acho que é o Essencial Wood, gente. Depois eu vou olhar e eu coloco aqui se tem mesmo. Mas me lembrou o Essencial Wood. Mas ele parece assim. O cheiro puro dele me lembra um pouquinho o cheiro de água de azeitona, tá? É um cheiro mais assim... Um cheiro mais ácido. Como se fosse um óleo ácido de algum fruto, como a azeitona, né? Bem gostoso. Bem gostoso. Gostei. A minha favorita foi a de café. Tô doido pra fazer alguma coisa com isso aqui. Bom. Aí, eu comprei... Esse aqui é o Y de Yves Saint Laurent na versão EDT. Esse aqui tá com 10ml ainda. Como eu tô nessa era minimalista, então eu tô comprando coisas menores. Esse aqui foi uma oportunidade, né? Eu já queria ter um Y na minha coleção. Mas eu queria que fosse algo pequeno. Eu ia comprar um decante, mas esse aqui saiu pelo preço de um decante. Então... Ai, muito gostoso, gente. O Y é aquele perfume lavado, fresco. Gostoso. Ele tem alguma coisa meio metálica nele, assim. Mas ele é bem gostoso. Eu, inclusive, gostei mais do EDT do que do EDP. O EDP, ele é meio... Ele é mais metálico, sabe? Esse aqui... Ele é mais leve. Gostei bastante. Esse aqui é bem gostoso, gente. Achei ele bem bacana. Um perfume bem gostoso. E com certeza eu vou usar bastante ele. Aí... Pra gente finalizar o enredo... Tem uma coisa aqui que é inédita. Que foi... É o primeiro perfume da Sony Parfums. Eu não sei se isso vai virar um perfume. Se isso vai virar uma... Se isso aqui vai ser um brinde. Mas é o Labelle Vanille. Que é o perfume da Sony. É uma criação autoral do Washington. Pra quem não sabe, o Washington é pós-graduado em perfumaria. Né? E assim... Ele foi feito... A inspiração dele foi... A necessidade do Washington de aumentar a doçura do Ave Belle. Porque ele gosta do Ave Belle. Mas ele queria uma coisa mais doce. E assim... O que eu posso dizer desse perfume? Eu vou até falar um pouco dele. Porque eu borrifei ele antes de tomar banho. Eu borrifei ele pra poder testar. Porque eu já ia tomar banho mesmo. Então eu falei... Deixa eu dar uma evoluída. Ele parece com o Ave Belle? De início, não. Ele parece mais... Assim... Aqui no borrifador... Ele me lembra um pouco o 2x2 Sexy. Da Carolina Herrera. Aquela coisa meio marshmallow. Um doce meio... Imagina o alcaçuz. Com baunilha. E assim... Esse perfume, gente... Ele tem esse toque, esse tom... Mais... Mais... Doce. Eu acho que ele vai pra um lado meio creme hidratante. Quando você borrifa. Depois é que vem as notas do Ave Belle. Só que eu achei... Que o que se destaca aqui é só o Praline e a Iris. Mas... Tudo que caracteriza em volta do Ave Belle, ele não tem. Porque... Ele tem mais baunilha aqui. Então eu acho que a baunilha mascarou um pouco dessas notas. Que caracterizariam ele como Ave Belle. Assim... Como substituto do Ave Belle, eu não indicaria se um dia a Sônia fosse vender. Mas é um perfume gostoso. Eu não gostei muito do fundo dele. Mas... A saída é incrivelmente gostosa. Muito mesmo, ó. Me lembra até um pouco... Aquele... Um cheiro assim... Ele tem um cheiro... Acetinado, sabe? Um cheiro... Gostoso. Um vento. Uma brisa de baunilha floral, sabe? Eu... Eu gostei bastante da fragrância. Não acho que é um bom contratipo do Ave Belle. Se essa foi a intenção. Mas eu acredito que não. Mas é um perfume gostoso. Parabéns pro Washington pela criação dele. Acredito... Eu, inclusive, vou ser uma das pessoas que vão incentivar o Washington a fazer mais tentativas dessas. Achei bem gostoso. Talvez se ele pegar uma essência... Não sei como é que tá a qualidade da essência do Ave Belle que ele usou pra fazer essa base, né? Mas talvez com uma mais próxima do Ave Belle. Eu tô aqui chutando, né? Mas eu achei gostoso. Não tem muito a ver. Eu diria que ele é uns 35% parecido com o Ave Belle. Mas não mais que isso. Tá bom? Então, gente. Acredito que eu não esqueci de nada. Esses foram, então, os recebidos da Sônia Parfum. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha aí pra mim. Que é muito importante. Eu fico por aqui com mais um vídeo. É. Esperem pelos próximos vídeos. Porque eu tenho vídeo praticamente todos os dias. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E... Tchau. 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 Tchau.